Música Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer a Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Os acordos de facilitação de comércio, reinvestimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da doana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses. E a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia. Haja vista que nós assinamos cinco documentos, foram assinados cinco atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio, porque entre eles nós tivemos um ato do Midik com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que, segundo ele, acumulam mais de um bilhão e meio de dólares, e destacou o setor de transportes. Programa Brasília para modernizar a nacional infraestrutura. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matyvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia.